Ae, Henrique Rastro! Solta o beat, ae, foguete! É Paulo Pires, coração! O galê garretada, baixinha das pravas Tá incendiada com fogo na rapa Na cama mais quente que o sol do Nordeste Sabe que é sexy, é sexy Coração mais frio do que o Everest Então não teste, teste Só duas sanfonadas E já acaba o forró Até enfim mudar A danada da nota Sou o seu gênio da lâmpada Seus desejos mais loucos vou realizar Se quer bota, vou botar Seu cardinho eu vou socar Se quer tapar o bumbum É só pedir que vai tomar Sou o seu gênio da lâmpada Seus desejos mais loucos vou realizar Se quer bota, vou botar Seu cardinho eu vou socar Se quer tapar o bumbum É só pedir que vai tomar Se quer bota, vou botar Seu cardinho eu vou socar Se quer tapar o bumbum É só pedir que vai tomar Vai, para faz a posição Vai, para faz a posição É só pedir que vai tomar Vai, para faz a posição Vai, para faz a posição Vai, para faz a posição Não é só pedir que vai tomar O galê, garretada, baixinha das prava Tá incendiada com fogo na rapa Na cama mais quente que o sol do nordeste Sabe que é sexy, é sexy Coração mais frio do que o Everest Então não teste, teste Só duas sanfonadas E já acaba o forró Até enfim, mudar A danada da nota Sou o seu gênio da lâmpada Seus desejos mais loucos vou realizar Se quer bota, vou botar Seu cardinho eu vou socar Se quer tapar o bumbum É só pedir que vai tomar Sou o seu gênio da lâmpada Seus desejos mais loucos vou realizar Se quer bota, vou botar Seu cardinho eu vou socar Se quer tapar o bumbum É só pedir que vai tomar Se quer bota, vou botar Seu cardinho eu vou socar Se quer tapar o bumbum É só pedir que vai tomar Vai, para faz a posição Vai, para faz a posição Vai, para faz a posição É só pedir que vai tomar Vai, para faz a posição Vai, para faz a posição Vai, para faz a posição É só pedir que vai tomar Obrigado.